Hoje a nossa conversa será sobre iluminar. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano. Bem-vindos de volta ao canal. Vamos falar sobre iluminar? Enquanto eu resenho um pouco, nós vamos conversando e refletindo, tá bom? Eu estava aqui dando uma olhada nos meus vídeos anteriores e por mais que a gente capriche tanto na gravação, considerando aqui não só o roteiro, a apresentação pessoal, algo que ainda é meu ponto fraco, que eu preciso melhorar muito, por isso que eu quis conversar com vocês, para que vocês também deixassem aqui nos comentários, sabe? O que vocês pensam sobre isso? É a iluminação criativa do ambiente, a iluminação artificial. Vocês gostam da iluminação artificial? Hoje em dia as pessoas tentam caprichar na iluminação para atrair também o foco de vocês que estão aí do outro lado, o meu também quando estou assistindo aos vídeos, eu confesso que eu gosto bastante e é algo que eu ainda preciso melhorar muito. Então eu trouxe alguns pontos aqui para vocês e também fazer um paralelo com a nossa vida, a nossa luz própria. Vocês já ouviram falar essa frase? Seja luz! E essa camiseta eu coloquei especialmente para essa nossa conversa de hoje. Então eu vou seguindo aqui também as anotações que eu fiz do meu roteiro, tá bom? Eu amo a luz ambiente, sabe? Essa aqui entra pela janela ali, ó, que está fechada nesse momento por conta dessa iluminação criativa que nós estamos abordando hoje. Eu amo a luz natural do sol, de um dia nublado, mas apesar dela ser essencial, nem sempre ela é favorável para a gravação. Então entra a iluminação artificial, criativa, iluminação criativa, artificial, para nos ajudar nesse mesmo, principalmente à noite quando nós não temos luzes. Agora, por exemplo, eu tenho luz, se eu quiser tanto abrir a janela ou então acender a luz ambiente aqui, que é a luz que fica bem aqui em cima, que eu nunca consigo lidar com ela direito, porque eu nunca sei quando é que fica bom na câmera. Vocês passam por isso também, quem grava conteúdo aí ou quem observa assistindo o vídeo dos colegas que estão aqui na internet ou das pessoas que vocês gostam de acompanhar. Com essa iluminação ambiente é que a gente consegue dar foco nas coisas, em algum objeto, ou no rosto das pessoas, ou no corpo, ou alguma coisa que a gente queira focar em termos de atenção, ou fazer com que vocês prestem atenção também. A gente apresentar alguma coisa e além de dar um toque especial no lugar. E eu comecei a observar que eu falei bastante em alguns vídeos, sabe quando você deixa tudo preparado e fala ok, luz, câmera, ação, só que a luz não foi muito boa nesse caso. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o livro Autocompaixão, e lá nós conversamos bastante também sobre autocompaixão. Então, dê uma olhada. Eu falei naquela luz, sabe? Não era daquele jeito que eu gostaria que tivesse ficado. Mesmo como a luz ambiente, a luz que entra pela janela, eu não consegui transmitir em luz. E eu fiquei bem de frente, é isso mesmo, fiquei bem de frente com a luz amarela que eu deixei para destacar o ambiente. E aí eu, sinceramente, eu não gostei da luz. Eu falei, poxa, esse vídeo que eu estou fazendo é um vídeo que eu vou falar sobre algo tão bacana, tão legal, sabe? E eu queria que tivesse uma iluminação melhor, mas eu falei. Eu falhei. Às vezes eu esqueço a posição, sabe? Da câmera. E então, ao longo dos tempos, eu fui adquirindo essas luzes, sabe? Então, tem uma luz ali amarela, não sei se vocês vão conseguir ver, dessa minha luminária, que eu acho lindíssima. Ontem eu joguei um pisca-pisca fora porque ele estava metade queimado, metade aceso, e eu não estava conseguindo ligar ali embaixo direito já. Então, eu falei, acho que já é hora de dar tchau para esse pisca-pisca amarelo que eu amo tanto. Depois eu dou um jeito de novo, né? Mas ele faz uma luz ali, ó, de fundo bem bacana, que eu gosto bastante. Além disso, eu tenho essa luz lateral aqui que eu coloquei faz pouco tempo, que eu achei que ficou bem legal. Até então eu não sabia se ia ou não ia ficar legal. E eu acredito que ficou, depois vocês me contam aí também, que é essa luz aqui, ó, da fita RGB. Acho que é esse o nome, isso mesmo. Estou aprendendo a falar o nome das coisas também porque eu não sei nada de termo técnico, né? Eu vou usando. Ó, perdão que eu estou colocando o fone de ouvido para eu poder ouvir o meu retorno, porque ainda é muito estranho. É sobre essa outra luz que eu vou falar com vocês, que é o microfone de podcast, que também tem uma luz aqui. Eu estou achando bem bacana de se trabalhar com ela. É, vou aprender ainda a lidar com isso. E também tenho essa luz aqui, ó, que fica aqui embaixo essa luzinha. Eu tiro, tá? Não vou tirar agora só para não desmontar tudo, mas eu estou deixando aqui, na verdade, é para fazer um corte que eu aprendi com o Jeff, no canal, que ele fala muito sobre, também, iluminação. Ele fala sobre várias coisas importantes, técnicas, teóricas, para nos ajudar aqui na internet. Deixa eu ver se eu coloco aqui, fica legal. Acho que ficou. Diz que é para fazer o corte aqui do rosto, ó. Não sei se está dando certo, né? Mas a ideia é essa. E também tenho, ó, aqui, né, para essa fita de luz que eu falei para vocês. Eu controlo por aqui, então, tem vários que eu posso utilizar. E também tem o Ring Light, que está aqui atrás, que é aquela luz que fica em volta, e ele está em volta do meu celular, e também segurando aqui câmera e tudo mais. Eu não vou mostrar para vocês, mas coloco uma foto aqui. E é isso. Até então, tudo que, ao longo dos anos, eu fui adquirindo para melhorar aqui o canal, mas confesso que estou falhando miseravelmente, porque eu não sei usar. E eu acho lindo. Outro dia eu entrei aqui no quarto e fiquei lendo, vendo algumas coisas, e falei, poxa, eu preciso aprender a mexer mais com essas luzes. Porque acho que fica tão bacana no vídeo. Eu gosto de ver as pessoas quando elas trazem também, e eu não estou conseguindo fazer isso ainda. Então, é a hora, sabe? Vocês podem comentar aqui para mim qual a luz que vocês mais preferem. Se é essa luz criativa, artificial, ou se é a luz ambiente. A luz que vem da janela, quando a gente abre a janela. Vocês já viram outros vídeos aqui também? Não viram? Por favor, dê uma olhadinha. E a luz também, né? Dessa luz acesa da lâmpada, que geralmente a gente usa bastante. E acho que eu estou usando o microfone também ainda errado, porque daqui ele capta, ó. É que eu estou errada, tá? Eu ainda estou aprendendo a utilizar. Na verdade, ele teria que ficar em uma base, mas eu estou aqui usando na minha mão, ok? E assim a gente vai se virando. E pensando sobre esse paralelo de luz ambiente, luz criativa, artificial, eu quero perguntar para vocês se vocês sabiam que nós temos uma luz própria. Não essas luzes que nós adquirimos, não. É uma luz própria mesmo. Uma luz que vem da gente, sabe? E emana da gente aqui, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração. Alguém já te disse que você é luz? Eu já disse para algumas pessoas. E algumas pessoas também já me disseram. Porque assim como a luz ambiente que entra da nossa janela, a claridade do sol, então a claridade da lâmpada nos ilumina, nos alegra, assim também são as pessoas. Conseguem transmitir, expressar a alegria, a bondade, a generosidade, através do jeito dela de ser, da essência. E essa é a luz própria. Então ela contagia as outras pessoas ao redor. Quantas vezes eu fui contagiada por outras pessoas que expressaram essa luz própria, sabe? Eu as agradeço profundamente, porque mudam o nosso dia. Se de repente nós estamos tristes, nós conseguimos ficar alegres, porque essas pessoas conseguem nos contagiar com a luz própria delas. E muitas vezes é isso também que eu quero transmitir para as outras pessoas, sabe? Se você aí ficar um pouco alegre com os conteúdos que eu trago, com a minha forma de se expressar, eu já fico bastante feliz, sabe? Porque eu sinto que eu cumpri a minha missão aqui na Terra também, que é de levar um pouco de alegria para as outras pessoas, porque eu também fico muito feliz quando eu as recebo aqui na internet ou em qualquer outro lugar que eu vá. E dessa nossa luz própria que temos e parte da nossa essência que foi dada por nós, por Deus, o nosso Criador da Luz Maior, Ele sim é a luz, não é, gente? E dessa luz própria para sermos luz no mundo é um pulo, porque nós não estamos sós. Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que existem no mundo e que fazem bem para elas mesmas e para as pessoas ao redor. É como se elas brilhassem o máximo que elas pudessem. A alma, a luz própria que elas têm, essa força toda do brilho e atingisse as outras pessoas. Tá, Fer, e como nós podemos ser luz no mundo? Há várias citações bíblicas no Novo Testamento falando que Jesus é a luz do mundo. E esse é um ótimo exemplo para nós. Lá em João 8, 12, diz assim, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os ensinamentos de Jesus sobre paz, amor, fé, esperança e tudo que é de bom sobre justiça, eles nos direcionam a sermos luz neste mundo. E imagina só quantas pessoas, não é mesmo, gente? estão apagadas nesse mundo, que não conseguem brilhar e não conseguem também deixar que outras pessoas brilhem. Por que isso? Pra que isso? E esse mundo que nós vivemos hoje está precisando de luz, não é mesmo? Quantas pessoas vivem numa escuridão profunda? Pensa um pouco. E pra que a gente continue sendo luz nesse mundo, é só a gente continuar alimentando a nossa luz própria, buscando autoconhecimento, ajudando ao próximo, sendo gentil e sorrindo. E não só. Tem várias outras coisas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, não é mesmo? São inúmeras qualidades que a gente pode aprender e compartilhar também com as pessoas. Tem uma letra de uma canção, na verdade, a melodia também é muito linda, do Padre Antônio Maria, que eu sempre amei cantar no grupo de jovens, nos grupos de orações, nos retiros, que eu participava quando era mais jovem. Não tô ficando uma velinha, não, 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 não. Tô jovem ainda. E eu quero muito que vocês conheçam. Eu vou deixar linkado aqui nos comentários. Ela se chama O Chamado. E a música diz assim, O mundo está à sua frente com tanta coisa pra mudar e esperando pelo amor que só você pode nos dar. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de ajudar, porque sua força não é daqui. Ela não é desse lugar. Vem lutar por essa vida, por um mundo melhor, seja o sal da terra inteira em nome de Deus, seja a vida, seja a luz do mundo e aceite essa missão, pois Jesus vai estar contigo dentro do seu coração. Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu coração. Voltando aqui à iluminação artificial, depois me contem aí, tá bom? Essa iluminação criativa se vocês gostaram ou qual vocês gostam mais, porque é importante pra gente que é criador de conteúdo também mudar, sim, essas coisas do cenário, o ambiente. As pessoas gostam de ver também. Eu também gosto porque eu gosto de assistir com os meus criadores de conteúdo preferidos também. Muito obrigada pela sua companhia, sua visita aqui no canal. Lembra-se de se inscrever e também deixar o seu curtir que me apoia bastante aqui. Um super abraço e até mais. Tchau. Seja a luz.